E nesta tarde, quando eu estava a orar e estava a pedir a Deus para colocar em mim algo que pudesse abençoar os irmãos, que fosse a palavra de Deus para hoje, Deus trouxe até mim uma história muito conhecida de todos nós, mas eu gostava de focar alguns pontos que Deus trouxe ao meu coração. Então nesta tarde nós vamos falar sobre uma pequenina frase que se chama ou que se diz, uma coisa eu sei. E os irmãos, mas onde é que ela ouviu isto na Bíblia? Mas os irmãos já vão ver. Então eu gostava de vir aos irmãos para abrirem em João 9. Então João 9 e vamos começar a ler no versículo 1 até o versículo 7. E diz assim, E os irmãos todos conhecem esta história, não é? Então vamos voltar aqui ao início e no versículo 1 diz assim, E passando Jesus, vi um homem cego de nascença. Então este homem, ele estava sentado no caminho e ele estava a pedir esmola. E quando Jesus estava a passar por ali, ele reparou neste homem. Foi Jesus que foi ao encontro dele. E muitas vezes nós nem pensamos nisto, mas Jesus é que foi ao nosso encontro. Jesus, ele vem ao nosso encontro, nos nossos pontos secos. Se calhar os irmãos não sabiam, mas todos nós temos alguns pontos secos. Onde nós não conseguimos ver muito bem. E então eu fui ver a definição de cegueira. E cegueira significa falta de perceção visual de forma e de luz. É uma deficiência visual grave. Então por vezes há áreas na nossa vida em que nós não conseguimos ver nem a forma, nem a luz das coisas. Nós não conseguimos discernir a realidade. São áreas em que nós estamos cegos e nós não conseguimos ver. E a cegueira é isso mesmo. Ela impede-nos de ver a verdade. De ter perceção da realidade. Porque consegue, ele não consegue ver a verdade. Nós podemos lhe dizer, eu posso lhe dizer, esta Bíblia é cor de rosa, mas ele não consegue ver. Eu posso lhes tentar explicar como é que é a cor, cor de rosa, mas ele não sabe. Como é que ele vai perceber? Eu posso tentar usar alguma forma poética, não é propriamente o meu dote, mas eu peço ajuda à Irmã Maria do Rosário ou Rui. Mas ele não vai saber, ele não vai ter perceção desta realidade. Amém? E eu gostava de falar de alguns exemplos nos quais nós podemos estar cegos. Por vezes nos relacionamentos, sejam eles amizades, namoros, etc. Às vezes há pessoas que estão na nossa vida e elas roubam-nos. Elas tiram-nos a paz, elas tiram-nos o descanso, tiram-nos tempo. Às vezes até nos tiram as nossas finanças. E nós nem nos apercebemos. E nós continuamos nestes relacionamentos e nem nos apercebemos que estamos a ser roubados. Não nos apercebemos que estamos presos. E não estamos a discernir a realidade desse relacionamento. Isto para não falar daqueles maridos que maltratam as mulheres fisicamente e há algumas mulheres que até acham que merecem. Mas pronto, não vamos entrar por aí que isso é a história para outro capítulo. Por vezes também temos de chegar a espiritual. Nós não discernimos quem é Jesus e nós não discernimos qual é a sua perfeita vontade para a nossa vida. E por exemplo, se nós não sabemos que é desejo de Jesus curar hoje, há pessoas que não sabem. Então, elas estão doentes e elas continuam doentes. Porque elas não sabem que é vontade de Jesus curar. E elas não vão e elas não pedem e elas não tomam posse disso. E se for preciso, até acham que foi um teste que Deus enviou para elas. E eu escrevi aqui nas minhas notinhas isto e pus assim, vocês sabem aqueles sorrisinhos. Então eu pus assim um ao contrário, assim triste. É verdade. Há pessoas que até pensam que é Deus que envia esses testes. Mas Deus não envia doença. Ele não pode enviar alguma coisa que Ele não tem. Amém? Então, Jesus vem ter connosco e Ele encontra-nos nestes ou noutros pontos cegos para trazer-nos a perceção da realidade. Amém? E no versículo 2 e 3, nós vemos que há uma pergunta que é feita, que era se há alguma coisa que os pais daquele homem fizeram ou se foi alguma coisa que Ele fez para estar cego. Irmãos, e Ele não estava cego para alguma coisa que Ele fez ou alguma coisa que os seus pais fizeram? Não foi nenhuma maldição hereditária. Nós não hereditamos maldições. A única coisa que nós podemos herdar é a bênção e a vida de Jesus em nós. Amém? E infelizmente, e digo mesmo infelizmente, nós temos tendência a pensar que quando vivemos certas condições de deficiência, e não estou a falar de deficiência física, mas por exemplo, dificuldades financeiras, isso é uma deficiência, porque não é isso que Deus intentou para nós, ou relacionamentos instáveis, ou doença, nós pensamos que foi porque nós pecámos, porque alguém da nossa família pecou, e então nós pensamos que isso passou para nós, e que maldição agora está sobre nós, e depois todos os dias nós oramos, e nós quebramos o poder da maldição, e depois parece que continua, e a gente não consegue perceber, e irmãos, não tem nada a ver com isso. Não tem nada, nada, nada a ver com isso. E para quem tem vindo ao Instituto Bíblico, nós temos aprendido que em nós, não há, diga comigo, não há natureza de pecado. Amém? Os irmãos podem dizer, em mim, não há natureza de pecado. Amém? Nós temos a natureza de Deus, nós não somos pecadores. Amém? E quando eu estava a pensar nisto, pensei num exemplo um bocadinho, talvez mais específico, por exemplo, um casal, que tem relações antes do casamento, e depois o casamento não resulta, ou tem dificuldades para ter filhos, quantos deles, deixam que Satanás traga a condenação, e eles pensam que é castigo, porque desobedeceram à palavra de Deus. E na verdade, se o casamento não resultou, se calhar até foi porque deram tantos ouvidos à condenação, que deixaram sentir tão culpados, que nunca viram que Deus os tinha perdoado. Que Deus já nem sequer pensava nisso. E, claro que a vontade de Deus é que nós possamos obedecer à sua palavra, porque é bem melhor, é bem melhor para nós. Não é só porque Ele está ali a mandar, não é porque é melhor para nós. Se Ele nos dá conselhos, se Ele nos diz para fazer alguma coisa, é porque é melhor para nós. E é óbvio que eu não estou a defender ter relações antes do casamento, entendam-me. Mas onde eu estou a querer chegar é que há perdão de Deus. E quem fala disto pode falar de mulheres que cometeram abortos, e que se tornam estéreis, e não conseguem ter filhos. E então não são capazes de ir à presença de Deus e pedir para Deus os curar, porque acham que não merecem, que não têm o direito por cometer um aborto. Irmãos, Deus não retém a sua cura. O nosso Deus, Ele é cheio de misericórdia. Amém? E, para quem pensa nestas coisas, primeiro, Deus não castiga. Deus não está lá com o queijado na mão, ou com o taco de beisebol para nos dar na cabeça. O nosso Deus é grande em compaixão, grande em misericórdia, e grande em perdão. Amém? Segundo, se assim fosse, então, visto que aos olhos de Deus, pecado é pecado, não há pecados maiores e pecados mais pequenos, pecado é pecado. Então, se nós pensamos mal dos nossos pais, ou nós dizemos mal dos nossos pais, então também não podemos vir a ter filhos porque nós desonramos os nossos pais. se formos por essa lógica, não. Mas o nosso Deus, Ele nos curou com a sua bondade e a sua misericórdia. E não há pecado algum que o sangue de Jesus não possa cobrir. Quando nós achamos isso, nós estamos a dizer que o seu sacrifício não foi suficiente para nós. E o sacrifício de Jesus na cruz, a sua morte e a sua ressurreição, foram mais do que suficientes para todo o pecado, para nos limpar de todo o pecado, para nos limpar de toda a doença. Amém? E uma coisa tão fantástica que nós temos aprendido ultimamente é que não só Deus já perdoou todos os pecados que nós cometemos, mas Ele já sabia os pecados que nós íamos cometer no futuro e Ele já nos perdoou. E nós só temos que agradecer pela sua misericórdia e pela sua graça. porque é pela sua graça que nós somos melhores. É pela sua graça, é pelo seu amor que nós conseguimos fazer as coisas bem, cumprir a sua palavra. Não é por causa, não é porque nós lemos todos os dias, não é porque nós tivemos ali uma hora a ler, não é porque nós orámos durante uma hora. Não, é pela sua graça. Amém? Amém? Vamos deixar que Ele manifeste a sua glória em todas estas deficiências que eu falei, seja ela a escassez, que Deus possa manifestar a sua abundância, a abundância das suas riquezas. Está escrito na sua palavra que o nosso Deus já supriu todas as nossas necessidades, segundo as riquezas e a glória que há em Cristo Jesus. Amém? E onde há relacionamentos instáveis, vamos deixar que Deus transforme, que Deus possa transformar esses relacionamentos em algo saudável. Ou, se é a sua vontade, que Ele possa cortar esses relacionamentos e vamos deixar que Ele traga outros, que Ele traga outros que são de bênção para nós. Amém? Se é doença, então, irmãos, vamos deixar que o nosso Deus manifeste a sua cura, o seu milagre. Irmãos, de certeza que nós vamos sair bem melhores do que nós estávamos. O nosso Deus, quando Ele derrama a sua cura, quando Ele derrama o seu milagre, Ele não nos deixa como nós estávamos antes. Ele deixa-nos ainda melhores. Amém? E, depois, à medida que estava a ler também estes versículos, pensei noutra reação. Nós temos a reação daqueles que se sentem, podemos ter a reação daqueles que se sentem culpados, que foi, ah, o que é que eu fiz? Ou o que é que os meus pais fizeram, os meus avós fizeram? Mas, depois, também há outra reação, que é a reação dos discípulos, que é aquela de quem está bem. Ou seja, eu, eu não cometi pecado, eu estou bem, eu vou à igreja todos os domingos, todas as sextas, eu leio a Bíblia todos os dias, eu todos os dias, eu oro uma hora, ou duas. E, então, nós pomos-nos, assim, num pedestal, e nós achamos, porque nós somos já crentes há muito tempo, nós olhamos para as outras pessoas e nós apontamos o dedo. Ah, se ele está doente é porque ele pecou. O quê? Está com dificuldades financeiras? Ah, de certeza que é porque ele não dá o dízimo. Se ele desse o dízimo, isso não estava a acontecer. Isso que, se calhar, os irmãos estão tão sérios a olhar para mim. Se calhar, os irmãos não sabem, mas, quando o meu marido esteve doente há algum tempo atrás, houve pessoas que vieram até comigo e que me perguntaram, mas vocês fizeram alguma coisa de errado para ele estar assim no hospital e eu, não, eu acho que não. Irmãos, não é por aquilo que nós fizemos, mas uma coisa eu sei, nós hoje podemos dar glória a Deus porque ele hoje está a andar, porque hoje o seu músculo da perna ele se desenvolve e a cada dia ele está melhor e eu sei que isso é pela sua graça, não tem nada a ver se nós fizemos alguma coisa de errado ou não. Mas é verdade, por isso os irmãos não pensem que não acontece. Então pronto, além disso, depois há aquela situação em que nós nos distinguimos a nós, nós que somos crentes e os do mundo, os que estão lá fora, aqueles que estão perdidos, que estão no mundo da perdição, como se existisse nós que somos santos e os outros que estão perdidos. Não existe isso, existe nós todos. porque nós, se não tivéssemos tido perceção da luz, nós estaríamos a fazer as mesmas coisas que eles fazem ou ainda pior. Jesus morreu, não foi só por nós, mas foi por todos nós, foi pelo mundo, foi porque ele amou o mundo de tal maneira. Amém? E pronto, e após esta reação dos discípulos e toda esta situação, eu gostava que os irmãos lessem comigo de novo os versículos 3 e 4. onde vamos ver a resposta de Jesus. João 9, 3 e 4. Diz, Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Amém? E depois, logo em seguida, Jesus, costa-me na terra, ele faz lodo e os irmãos estão a pensar e ele pega naquilo, ainda bem que ele não estava a ver, e ele pega no lodo e ele coloca nos olhos do cego. Quantos dos irmãos a ver é que iam deixar que Jesus fizesse isso? e ele vai, ele coloca nos olhos do cego e diz, vai até ao tanque de siluelo e lava-te. E o cego obteceu e ele ficou curado, ele começou a ver. Então, a resposta de Jesus é que ele está sempre pronto para curar, ele está sempre pronto para trazer libertação e nunca está a pensar no que é que nós fizemos ou nós deixamos de fazer. o nosso Deus é amor e ele está sempre pronto para operar milagres. Amém? Amém? Entretanto, o que é que acontece no meio disto tudo? Se nós lêssemos os versículos que vêm a seguir, nós vemos que este milagre deu origem a muita confusão. Então, os fariseus estavam todos agitados porque Jesus curou no sábado, ele não respeitou o sábado, mas que coisa! Então, uns diziam, não, ele não pode ser de Deus, ele não pode operar no poder de Deus, senão ele ia respeitar o sábado. E outros diziam, não, mas ele tem que operar no poder de Deus porque senão ele não podia fazer tais milagres. Então, em que é que ficamos? E desculpem usar este termo, mas irmãos, que discussão mais estúpida! O que é que isso interessa? O que é que isso interessa? O que é interessante, o que é importante é que o cego estava cego e ele agora vê. Não é se foi no poder, se não foi, se foi no sábado, se não foi no sábado, se foi no domingo à noite, se foi no domingo de manhã. Irmãos, se alguma vez der por si a ter este tipo de discussão, para e calce! E não fiquem a olhar para mim assim nem fiquem ofendidos, porque eu tenho certeza que não fui a única a ter já este tipo de conversa. nós às vezes temos assim umas conversas que o melhor mesmo é a gente parar e calar-se. Ninguém fica ofendido comigo, está bem? Eu depois ofereço um bombom a cada um dos irmãos no final. Então, claro que cada um dos fariseus tinha que provar o seu ponto, não é? Então o que é que eles decidiram fazer? Eles decidiram chamar os pais do cego. Então, estes comprovaram que o filho realmente era cego desde a nascença e que agora ele estava a ver. E também disseram, mas vocês estão a nos interrogar a nós, mas o nosso filho é crescido, vão, perguntem, ele há de responder, ele é que estava lá e ele sabe o que é que aconteceu. Então, no versículo 25 vemos a resposta do cego. E que resposta mais fantástica! Respondeu ele depois e disse, se é pecador eu não o sei, mas uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Que bom, irmãos, uma coisa eu sei. O que é que interessa tudo o resto? Uma coisa eu sei. E quando nós sabemos uma coisa, quando nós temos a certeza que sabemos que sabemos, nós não podemos deixar de a saber. E há uma coisa que eu sei nesta tarde, é que todos nós somos salvos, todos nós somos chamados, e todos nós temos um propósito, amém? O nosso Deus, ele nos chamou a cada um de nós. E o milagre de Deus na nossa vida, ele vai ser tão grande, tão grande, tão fantástico, que nós nem sabemos como pedi-lo ou como agradecer. Mas eu sei que o nosso Deus tem preparado para nós muito mais, abundantemente, além daquilo que podemos pensar, pedir ou imaginar, porque esse é o nosso Deus, amém? E Satanás, ele pode tentar tudo para nos destruir, ele pode usar todas as suas artimanhas, mas, novidade, a coisa boa no meio disto, é que ele não é criativo. Então, ele usa sempre as mesmas coisas. aquilo que ele usa com um é aquilo que ele usa com o outro. E uma coisa eu sei, é que no meio de todas essas artimanhas, ferramenta alguma preparada contra nós prospera e nós estamos sempre em cima e nunca em baixo. O nosso Deus, ele nunca nos deixa, ele nunca nos desampara, amém? E ele vai cumprir tudo aquilo que nos diz respeito. O nosso Deus, ele já venceu e Satanás, ele está derrotado. Por isso, não há nada que ele possa fazer ou que ele possa tentar. que possa nos desviar do propósito de Deus. É o propósito de Deus que permanece na nossa vida. Amém? E eu gostava de pedir aos irmãos para abrirmos em Jeremias 32, 17. E Jeremias 32, 17 diz Ah, Senhor Deus, eis que Tu fizeste os céus e a terra com o Teu grande poder e com o Teu braço estendido. Nada há que Te seja demasiado difícil. Amém? Não há nada que seja demasiado difícil para o nosso Deus. E algo muito interessante também nesta história deste cego é que normalmente um cego que é cego de nascença que não é alguém que viu e que depois se tornou cego mas um cego de nascença mesmo que ele consiga ver de repente outra vez ele começa a ver mas ele não reconhece as coisas. Ele pode ver uma maçã mas ele não sabe o que é uma maçã ele não tem perceção da realidade porque ele nunca a viu. Ele vai ter que ir lá tocar porque era assim que ele via antes ele via com as mãos então ele vai tocar para perceber que é uma maçã. Ele vai ele vê esta Bíblia ele não vai saber que é uma Bíblia ele vai ter que ir tocar para ver que é uma Bíblia. Assim como o cor-de-rosa ele sabe lá o que é cor-de-rosa ele nunca viu cor-de-rosa. Alguém vai ter que lhe explicar alguém vai ter que lhe ensinar o que é que são as cores como é que elas parecem e o que é tão interessante é que Deus quando o curou ele não o pôs só a ver. ele deu-lhe perceção da realidade ele deu-lhe perceção da verdade ele curou os seus olhos mas também curou o seu cérebro para que os seus olhos enviassem a mensagem certa ao cérebro para quando ele visse ele dissesse isto é uma Bíblia aquilo é uma maçã está ali a irmã Lúcia está ali a irmã Georgina senão ele não ia saber mas o nosso Deus ele nunca deixa as coisas a meio ele nunca faz as coisas pela metade ele podia podia ter só curado os seus olhos mas Deus não é assim o nosso Deus é um Deus de abundância e a boa obra que ele começou em cada um de nós ele vai completá-la ele não a vai deixar a meio mas ele vai fazer muito mais muito mais do que aquilo que nós esperamos muito mais até do que aquilo que nós desejamos amém? e está escrito em Lucas 1.37 porque para Deus nada é impossível às vezes para nós há coisas que são impossíveis às vezes para nós há situações que a gente diz bolas como é que a gente vai resolver isto oh Deus tens mesmo que ser Tu é verdade para o nosso Deus nada é impossível e ele gosta destes desafios quanto mais difícil é mais contente ele fica agora é que eu tenho aqui a oportunidade para exercer o meu poder amém? para o nosso Deus nada é impossível nada é difícil demais para ele e ele não tem limites por isso nesta tarde que todos nós possamos sair daqui a dizer uma coisa eu sei se ele é pecador ou não eu não sei mas há uma coisa que eu sei é que o meu Deus é o grande eu sou amém? por isso nesta tarde irmãos quero desafiar a cada um de vós não se deixem abater pelas circunstâncias mas saibam saibam que Deus é o grande eu sou amém?